Os tratamentos não-farmacológicos. Como o principal tratamento não-farmacológico, hoje nós temos a psicoterapia, que é o que? A psicoterapia significa cuidar. Então, o que a psicoterapia faz? Ela cuida da nossa mente. Refere-se, então, a intervenções psicológicas que buscam o padrão de funcionamento mental do indivíduo e o funcionamento de seus sistemas interpessoais, ou seja, a minha relação comigo mesmo, com a minha família, com o meu trabalho, com o meu relacionamento, também chamada de terapia da palavra. Então, vocês têm acesso à psicoterapia, tá? As comunidades têm à disposição oito psicólogos para fazer o atendimento das comunidades de vocês, esses psicólogos, então, eles fazem a psicoterapia que a gente chama de forma individual com vocês. Vai estar vocês e o psicólogo. E, com isso, se vocês têm algo o qual está incomodando, uma ansiedade, ah, eu estou me sentindo triste, vocês podem procurar esse serviço, pois é o principal tratamento para a nossa saúde mental é a psicoterapia. A psicoterapia, então, a gente tem alguns tipos, conforme as necessidades, então, e configuração do meu problema. A gente tem uma psicoterapia individual, onde vai estar somente eu e o psicólogo. Isso pode ser para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Então, não importa a idade, criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo pode fazer psicoterapia. Temos a psicoterapia em grupo, então, onde tem um profissional e a gente reúne um grupo na comunidade e cada um fala lá os seus problemas. E pode ser que pessoas tenham problemas distintos e, com isso, então, um pode estar ajudando o outro juntamente com o profissional. A psicoterapia de casal, então, estou passando por um problema entre eu e o meu cônjuge e eu posso fazer, então, uma terapia de casal, onde os dois irão até o apoio psicológico. Uma psicoterapia de família e também uma psicoterapia de apoio. A psicoterapia de família e também uma psicoterapia de família. Legenda Adriana Zanotto